E hoje nós vamos aprender este joguinho americano aqui, ó, certo? Com bolsinho, onde a gente coloca os talheres. Ó, então, vamos fazer este. Eu vou fazer com cordinha de amarrar. E como é que a gente coloca, ó? Bota os talheres, dá certinho, ó, dou uma voltinha aqui e vou enrolando os talheres aqui. Enrolo todos os talheres, ó. Aonde vai os talheres lá é ao contrário da onde vai a cordinha de amarrar. Eu dou duas voltinhas e dou um lacinho. Ó, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer este. Vou usar, então, este tecidinho da minha tigela e vou usar um forrinho, um amarelo. Manta acrílica. Eu tô usando R2, mas pode ser R1. E eu corto sempre um pouquinho maior que o trabalho. Na verdade, o único que eu corto exatamente é o tecido principal, porque até o forro eu deixo sobrando um pouquinho. Então, eu boto aqui manta, o forro. Botei a manta, o forrinho. E daí, direito com direito, né? Ó, esse aqui eu cortei com 32. Anotem aí. Eu cortei 32 por 42. E venho aqui. Eu, claro, não corto muito a lei, né? Ó, mas eu não corto precisamente o forro. Direito com direito sobre a manta acrílica. Aí, vamos pegar do nosso alfineteiro, que está sempre à mão agora, graças. A este bracelete fofo. Quem não viu a live do bracelete, lá no Facebook, numa lateral, vou deixar uma margem de um palmo, mais ou menos, aqui no meio, pra desvirar depois, certo? Vou só fazer uma marcaçãozinha aqui de um palmo, mais ou menos. E vou costurar a partir dessa marcação. Vamos fazer toda a costura em volta. Um pé de máquina. Ó, um segredinho, gente. Segredinho. Dica. Pro tecido de cima não andar e o de baixo ficar preso, certo? Pra não correr o tecido, eu seguro aqui na frente, seguro o tecido aqui e vou acompanhando, segurando firme, certo? Pra ele não correr o tecido, que às vezes a gente deixa só a máquina levando. O tecido de cima, ele... O de baixo, ele corre mais rápido, de cima, né? Então, fica... Quando vê, tu perde... Tu não chega aqui com a mesma medida. Então, eu seguro firme e vou acompanhando a costura, segurando firme. Retrocesso no início e no final, da onde a gente deixou a marcação, né? Aí, ó, vou refilar... Costurei toda a bordinha, deixei aqui um vão pra desvirar, certo? Vamos refilar isso aqui. E, ó, nos cantinhos, dá aquela esquinadinha pra não acumular costura ali no cantinho, né? Desvirando, então, ó, enfio toda a mão e vou lá, procuro aquela pontinha lá e boto pra dentro a pontinha. Já achei a pontinha aqui, desviro. É bem rápido de desvirar, né? Desvirando, vamos usar um pincelzinho pra ajudar. Agora, venho com a ajuda do pincel, faço bem o cantinho, ó. Mas eu vou só passar uma costura em toda a borda de segurança, certo? E depois, esse aqui, e vou fazer, ele tá no ferro de passar. Ajeito tudo no ferro de passar, bem direitinho, bem certinho. E eu faço uns pontinhos invisíveis naquele buraquinho ali. Vamos ver, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu pontinho invisível. Eu vou passar uma costura com... Pode ser uma margem só de um pé de máquina, um centímetro mais ou menos. Passar agora uma costura em toda a volta pra assentar essa costura, né? E pra ficar firmezinho. Pronto, retrocesso no início e no fim, não podemos esquecer, né? Fiz toda a voltinha. E agora, nós vamos fazer a cordinha. Como é que eu faço a cordinha? Peguei um viés. Esse meu viés é aquele grosso mesmo. E vou dobrar duas vezes, ó. Vou botar as pontinhas pra dentro. Uma, duas vezes. E vou passar um zigue-zague em todo ele, certo? Vai dobrando ele, vai fechando e vai passando. Cortei esse viés com 60 centímetros de comprimento. Assim, um zigue-zague em todo o viés. Vou dobrar ao meio aqui. Vou achar o centro. Achei o centro, marco bem assim, vinco bem. E vamos achar o centro do nosso joguinho americano. Dobro ele aqui. Acho o centro. E venho com essa minha tirinha aqui. Achei o centro, ó. E vou costurar pelo lado do forro, bem onde eu passei aquela primeira costura. Eu vou vim com ele assim, ó. Eu achei o centro dessa minha cordinha e o centro aqui do meu... Ó, bem no centro. E, ó, a cordinha pra cá, a cordinha pra cá. Vou passar uma costura aqui. Bem onde tá aquela outra costura. Eu dou uns três retrocessos, assim, mais ou menos. Pra ficar bem seguro. Depois que eu, ó, coloquei a cordinha, certo? Ó, cordinha colocada. Eu venho e coloco o porta-talheres. O porta-talheres, ó, eu cortei tecido com tecido, frente com frente do tecido. E eu cortei com 12 centímetros de largura e 14 de altura. Ó, 14 vai ficar de altura e 12 de largura, tá? E como é que eu faço aquela esquininha aqui embaixo? Eu dobro ele ao meio, certo? Dobrou ele ao meio. Eu vinco com a mão assim mesmo. Vou fazer uma marcação. Onde tá o oposto do centro aqui, certo? Ó, tá aqui. Dobrei ao meio. Aqui nesse oposto, eu vou marcar 2 centímetros. Marco 2 centímetros. E venho com a régua. E corto aqui já. Eu já corto com a minha carretilha. Mas vocês, vou mostrar aqui pra vocês, ó, como fica. Vocês vão, o centro do tecido tá aqui, a dobra. Vamos fazer um risco assim, ó, da ponta do meio aqui até esses 2 centímetros. Eu já vou cortar, porque eu tenho o cortador circular. Mas vocês podem cortar com a tesoura também, não tem problema. Bandeirinha de São João. Cortou a bandeirinha de São João? Então, nós vamos passar uma costura em toda a volta. Vou deixar uns 3 dedinhos na lateral pra desvirar. Por que que eu faço... E vamos lá com o pé de máquina, certo? Deixei pra desvirar aqui em cima. Por que que eu faço duplo? Né? Poderia fazer só uma bainhazinha aqui em cima e botar ali. Porque eu acho que fica mais firmezinho, sabe? Poderia colocar manta acrílica? Poderia. Não achei necessário botar a manta acrílica nesse aqui, nesse bolsinho. Ó, passei certinho. Agora eu vou aplicar ali no bolsinho. No lado oposto da onde estão as cordinhas, eu vou colocar o bolsinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, o bolsinho vai vir aqui e a cordinha tá aqui, certo? Cordinha aqui e bolsinha aqui. Eu coloco com 2 centímetros aqui de baixo e 2 de aqui, certo? Certo? Aqui. Vou alfinetar, que daí não sai do lugar. E aqui eu aplico como se fosse calça jeans. Eu faço duas costuras. Eu faço a costura dele de aplicação e depois coloco mais uma costura com o pé de máquina pra dentro. Já mostro pra vocês. Que nem a calça jeans, bolsa de calça jeans. Ó, faço tipo calça jeans. Duas costurinhas. Mostrar pra vocês. Ó. Tipo calça jeans. Eu faço uma costura aqui na bordinha e uma mais pra dentro, assim. São, ficam duas costuras. Está pronto o nosso joguinho americano. Espero que tenham gostado do joguinho americano que nós fizemos. Certo? Ó. Ele vai ficar... Vou botar os talheres nele pra vocês verem. Vai vir o talher aqui. Depois eu termino. Eu não tenho talher infantil, gente. Mas vai ficar menor o talher infantil aqui. O bolsinho daí vai ficar quase todo pra dentro do bolsinho. E daí eu vou vir aqui. Vou dar uma... Uma primeira dobra, ó. Dou a primeira dobra sentando esse talher e... Vamos fazendo... Assim. Pode dar duas voltinhas nesse... Nesse... Viezinho aqui. E dá um lacinho. Prontinho. Está prontinho o nosso joguinho americano. Um beijão. Ótima semana. Tchau. Tchau.